Então é o seguinte, trailerandos, agora com mais calma a gente já se instalou Aqui é o seguinte, você chega ali, por ali, por trás, naquela estrada que vocês viram, de terra E dali, ali tem a casa que é do rapaz que toma conta, que é Juracy o nome dele A gente falou com o filho dele, e não sei se é namorado ou esposa, mas o casal chegou de moto depois E aí ele não tá, ele deve estar fazendo trilha com alguma pessoa aí Mas ele falou, não, pode se instalar e coisa e tal E a gente se instalou Ali tem um centro, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tem lá, acho que na alta temporada, cheio de gente funciona com machonete Deve ter lugar pra dormir, recebe gente que pode dormir aí, cozinha, banheiro, enfim, tem um centrinho ali E a gente ficou um pouco mais afastado, porque nunca se sabe, né, se vai vir gente ou não Aqui é a casa do senhor que nos atendeu, o administrador aí E tem uma torneira ali, se a gente precisar tem que encostar o trailer ou balde a água Mas aqui tem um poste, a gente já estendeu todo, estendeu a favelinha, estacionou Quando a gente chegou uma cerveja tinha estourado, né Diana? Não chegou a estourar, graças a Deus, ela fez um furinho que foi... É, foi o suficiente pra acabar com a cerveja, né, e lambuzar tudo Eu lavei tudo, tá aí secando Mas pelo menos não fez aquela meleca, lembra da outra vez? É Aqui está o carro E aqui tem uma cachoeirinha que é óbvio que já vou tomar um banho, vou mostrar pra vocês Mas pra cá tem um centro aqui de convivência, não sei, alguma coisa Eles fazem fogueira, não sei exatamente o que é A gente conversa aí com o Juracy Aqui tem aquele lugar que eu falei, esse carro é do pessoal que foi fazer o passeio Aqui deve ser onde o pessoal dorme Tem uma cortina embaixo, deve ser cozinha, né, chama, não sei E ali parece que são os banheiros Tá tudo fechado no momento Ah, não sei E ali é por onde a gente chega, tá vendo? A casa do filho do... Juracy fica ali Dá pra ver um telhadinho ali no meio? Ou não? Enfim, ali E aqui atrás tem uma cachoeirinha Amos abertos Um lugar bem agradável Aqui tem uma rede Coisa ouro A esperança é que o Juracy conte tudo pra nós Olha que delícia Dá pra tirar uma cesta Eu vim na cachoeira O riozinho quase aqui atrás O que eu vou mostrar pra vocês agora Aqui nos fundos, tá vendo? Da tal do alojamento O que o vizinho aqui desce Chega aqui O que o vizinho aqui O que o vizinho aqui Ah! Então é o seguinte, trailerandos. Tomamos um banho de cachoeira, almoçamos, demos uma descansada, né Diana? Agora vamos, conversamos lá, chegou o rapaz. Chama Jurassi, realmente o Jaime falou o nome errado. E amanhã a gente vai fazer a trilha o dia inteiro com o Jurassi. Hoje nós vamos dar uma passeadinha, tem um poço aqui, dá um quilômetro e meio, de onde a gente está. Talvez vamos ficar um dia a mais, vamos ver. Tem uma outra trilha aí que ele falou, que vai na junção de dois rios, é uma trilha que as pessoas normalmente não fazem, ele nem sabe onde é que é. Tem um outro guia que conhece. Eu pedi para ele, ele falou, bom, contato outro guia, quem sabe. Se ele conseguir o contato e se o outro guia vier, a gente vai ficar um dia a mais para fazer essa outra trilha aí. Que é uma trilha, enfim, que ninguém faz e que a gente quer fazer. Agora, se por acaso não rolar a trilha, nós estamos pensando em ficar um dia a mais aqui também. Dar uma descansada, curtir, porque o lugar é lindo, é uma paz, é um sossego. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada agora nessa trilhazinha. Vocês vêm com a gente, bora. Uma trilha no meio do cerrado, da reserva. E é muito bonito isso aqui, viu? Para quem gosta de natureza, é lindo. E é muito bonito isso aqui. Agora a trilha sai do cerrado e começa a descer. Significa que devemos estar chegando. Certo, Diana? Certo. Pela geografia. Ó, barulhinho d'água. Picardão veio de chinelo, veio de chinelo. Tá certo isso? Não, tá errado. A trilha é marcada. E é curta. E é curta. Tem um quilômetro e meio. Tá, eu vou enxergar. Amanhã, vamos de tênis. Ó. Que lindo, hein? Isso escorrega. Quer dizer, não sei se escorrega. Não sei se escorrega, não sei se escorrega. E é curta. Aí galera Grande água Água transparente Cheia de peixe Fazendo limpeza de pele É quente Não é fria, não é gelada a água Hein Diana Não tá gelada né Eu acho que é por causa das pedras Que tem muito ferro e absorve o calor Muito legal Tchau Se inscreva no canal 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 Então pessoal Aqui não vai ter drone não Porque eu subi ele aqui Tá ventando Tem um vento encanado aqui no vale A hora que eu subi Que eu soltei o controle subir Ele foi embora Foi Vou parar ali No meio daquelas áreas E aí 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 E aí